Beleza, já show aqui Ah, nesse mapinha aqui Que é diferentão É novo mapa Vamos lá O cara não veio Ah Eu não vi que o cara não veio Mas esse mapa tem muito boost Olha isso Ah não, o cara tocou pra trás Ah não Ah, vê aí Já começamos perdendo Ah, o cara tocou pra trás Tirei mal também Tirei malzão Culpa de nós dois Nossa, velho Tô errando muito kickoff Boa Quase, hein Ah não, o cara errou Os dois erraram Ah, o cara chegou antes Vai, 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 vai Ah, o cara tirou Ah não Nossa Que que é isso, velho Também um drible agora Pelo amor de Deus Um drible muito fácil Ah, mano 2x0 já Nossa, o cara errou, velho O cara me deu um fake cola ali O cara errou também Meu Deus Ah, isso aqui é o tiro Isso aqui é o tiro Posso estar jogando mal Mas vai dar um desaprende Opa Rebote Ah, quase, velho Vai, chuta Boa Pai Menove Boa, cara Quase que eu peguei Rebote ali, mano Nossa, velho Olha esse kickoff, mano Que que é isso Boa Vai, vai, vai Nossa, que boa Ah, não Mói enganamento Esse mapa aqui Parece que a bola Tá indo em direção Alguma Na real Ela não tá, não Ai Mas esse mapa Tem muito boost, cara Cê é louco Explodiram, meu amigo Fudeu Aí Nossa Se eu tomo esse drible O cara fica Pistola, hein Boa Nossa, parecia que tá Em direção A gol Deixa, deixa Ah Tem mó mausão Uma bola ali Ninguém vai Olha Ah, não Senhor Tudo é errado Ah, não O cara errou Esse mapinha aqui Engena muito Tira Tira Nossa, boa Vai, vai, vai Vai que dá Nossa, que bola Vai só fazer Nossa, meu Cara O cara deu um pinch Com a trava ali A bola vazou Lotado Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Rei feio Caralho Ah, não Desgraçado Me explodiu Nossa, piscou Passar no meu nariz Ah, deu Pronto Agora, agora Tô bem Agora Tô lisão Ih, tô lisão Mas explodiram Já o cara Nossa, velho Ele ainda Tocou na bola E o cara Errou Ah, não O cara me isolou Vai, boa Nossa, esse é nó Aí, caralho Esse aí tu não pega não Esse aí tu não pega não Great pass Great pass Que bolinha ali Do meu companheiro O cara ficou Trê erradão Pra tirar ali Não tinha como Empatamos, hein Empatamos 2x2 Isso é o pior Da partida, né Mas beleza Essa é minha, hein Nossa Tudo errado Nossa, tiraram Nossa, hein Quase que eu erro Esse toquinho Nossa Nossa Pior aéreo do jogo Não, meu boost Não O boost Lá do outro lado Não é fazer o que Tem que fazer, não Nossa Ainda consegui tirar Ah, não Olha essa bolinha Nossa Ainda tira Ah, não Ah, velho Ah, se foder, mano Ah, velho Olha isso Essa bola Veio tudo errado Pra mim tirar Tirei Trimalzão Ah, mano Se ele Fizer um gol, velho Eu troco o meu nome Pra O nick do cara Do meu time Nossa, tirei Faz que o cara O cara me pega Nossa, o cara é ruim E agora E agora Ah, velho Cara, são chatão Não, deixa nós fazer um gol Nossa, toquei mal Vai lá, pai Nossa, ele errou O cara deu uma bicicleta Acho que ele foi dar double jump Acontece nas melhores famílias Isso aí Vai, vai, vai Nossa, esse era meu Oito segundos Ah, não, velho Cara, vai, vai, vai Faz gol Gê no carro Ai, um Não Não Não, velho Não Eu quase fiz um gol No finalzinho, cara Ah, mano GG O cara até vazou Olha, tinha um champion ainda Ah, velho O cara vazou Ah, pelo menos não perdi rank, né Isso que importa Mas se eu perder outra Eu já vou Ser rebaixado Bom, galera Vamos pra próxima partida Já volto X1zinho agora Na IG, velho Na IG Hum Esse Esse kickoff O cara não veio Beleza Vamos tentar Opa Tentar ir pro drible Será que ele tira? Ah, tirou Cheia da mãe Nossa, velho O cara me driblou E o bicicleta Não Foi mal Foi mal, né Foi mal, velho Vou até mandar um sorry Aqui pra ele, né Porque Não gosto disso, não Você tá chutando Deu espaço Nossa, velho Nossa, achei que ele não ia defender Eu chutei mal Achei que não ia defender Agora Agora Porra O cara é bom na defesa Agora eu vou tomar o drible Nossa, falei? Falei? Sorte que foi pro O lado errado Aqui a gente isola a bola Só lamento Aí era um Não, não, não A bola saiu muito Nossa, meu Tô perdendo noção Do tempo da bola Isso aqui tu não pega Tchau 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 Essa aqui tu não pega não Sai do caminho Eu não tinha muito o que fazer Toquei errado Isolei ele Bom Isso aqui que eu fico de ladinho São É a minha Meu fetiche Ah Quase que ele não pega Nossa Cadê um bicudão Que a gente Tira da parede Sai fora a bolinha Vai Caixa, caixa Não Caixa Nossa Ué Ainda entrou essa bola Meu Como assim? Meu Deus Bateu dois rebotes Ele não ficou vendo replay Porque tem uns caras Que ficam Brabão Nossa Ainda se eu tenho aqui Então os caras Ficam brabão Quando Ficam vendo replay Então eu pulo Pega lá Nossa Chutei mal Aqui nós Os caras Acho que jogam Muito na defensiva Nossa Tirei Nossa O cara me chutou Tá pra fazer Tá pra fazer Tá lá Tá lá Chutei mal Mas foda-se 3x0 Bom galera Eu queria pedir desculpa Aqui também Pelos palavrões Que eu Que eu falo Eu falo é Automático mesmo Coisa do jogo Após que vocês também falam Então é só pra não dar bola Nossa meu Saí muito errado Olha esse kickoff Cara Olha esse kickoff Mano Ah meu Não tem coisa mais estressante Que tomar gol de kickoff Em x1 Agora vamos Redmi Redmi Aqui Ó Ganhei esse kickoff Redmi Valeu gol Valeu Ah o cara tirou Nossa Nossa eu tinha até errado O rush Vai por cima Nossa Tá lá Tá lá Não importa Como foi esse gol Eu fiz O que foi isso Que gol Cagado Foi esse Sai Ai Tá deixando muito pra nós Nossa senhora O cara passou lotado Sim Ah o cara O cara quitou GG O cara quitou Ele tinha passado lotadão Ali Eu só vi o cara voando O que foi isso O cara era Rising Star Não O pay O cara tava lagadinho Até né O cara tava com um lagzinho Bom galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Ah o cara até comentou ali Much to lag O cara deve ser Deve ser gringo Nem deve ser BR Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Tá certo que eu escrevi É já Só replay aqui né X1 vídeo Já era Porque eu tenho vários X1 vídeo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui